Olá, Indaiatuba, Papo Livre no Ar, aqui pela TV Indaiá, canal 26 de UHF. E hoje no nosso programa eu trago um jovem promissor talento da área de grafismo, ou, melhor dizendo, de arte gráfica para televisão. 8-Bit Estúdio é desse jovem aqui, do Rony Borsato. Rony, muito obrigado pela parceria com a nossa equipe da TV e por estar no meu programa aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do que foi, tudo o que nós preparamos para o lançamento da TVI. É, a nossa TV Indaiá, na verdade, está de cara nova, a nossa TV está com uma estrutura toda preparada para essa nova fase da televisão. E o pessoal da 8-Bit, que trabalha, é um estúdio de animação, providenciou muita coisa do que, aliás, tudo o que você vai estar vendo e vai vendo aqui para frente, no que diz respeito à plástica do que aparece na televisão, eles estão por trás. Então, fala para nós um pouquinho o que foi preparado para a TV Indaiá. Então, inicialmente foi trazido esse projeto da TV Indaiá e com uma proposta de transformar a televisão o mais moderno possível. Como a gente já trabalha com internet, comunicação e a gente procura trazer o máximo das inovações para o nosso trabalho, foi o que a gente tentou trazer também para a TVI, a TV Indaiá. Quando começamos, a proposta até era fazer alguma coisa bem moderna. Por quê? Porque a cidade de Indaiatuba, contanto que cresceu, ela merece... O desenvolvimento da cidade, né? O desenvolvimento, exatamente. Ela merece uma TV que seja moderna e que tenha bastante informação e com qualidade para o porte que a cidade está tendo agora, né? É, ao longo da entrevista aqui, a gente vai fazer alguns inserts do material que eles fizeram para a TV e também nós vamos falar sobre outras coisas que eles fazem. Eles têm trabalho para a Chuchu, estão trabalhando para várias emissoras de TV. E ele vai contar um pouquinho disso para nós também. E aí, vocês vão entender um pouquinho que praticamente o trabalho deles, vamos dizer assim, é um trabalho extremamente sofisticado, de qualidade, que está sendo reconhecido aí pelas grandes emissoras de TV. Então, além de ser parceira nossa, né? Aqui da TV Indaiá, eles têm prestado um trabalho, o estúdio deles está prestando trabalho para o SBT, para a TV Group, né? Isso, a gente desenvolve storyboard animado para as séries de animação. Que aí, ele vai explicar para nós o que é isso. Vocês fiquem tranquilos, vamos deixar todo mundo à vontade aí. Você relaxa aí no sofá que ele tem história para contar e é legal. Vamos começar contando como é que nasceu o estúdio. Como é que vocês tiveram a ideia de trabalhar com isso? Eu cheguei a visitar antes de vir para a TV, de conhecer a TV e fiquei encantado com o trabalho deles. Inicialmente, houve uma proposta para o desenvolvimento de animação de, se eu não me engano, 14 videoclipes para uma banda de São Paulo, uma banda independente. E nisso, o Eric Van Nutt, que foi a pessoa que juntou todo mundo, ele foi buscar uma pessoa que trabalhasse com arte, uma pessoa que trabalhasse com vídeo, com 3D, que é o principal diferencial da nossa produção. Você foi em quanto? Nós estamos atualmente em 3 áreas, trabalhando na 8-Bit Studio. Só que quando a gente faz as parcerias dentro dos nossos fornecedores para atender os clientes, aí a gente meio que perde a conta da quantidade de parceiros que tem envolvido nos projetos. Aí a gente desenvolveu esses 11 clipes e em seguida a gente pensou, e agora? A gente continua, a gente para e foi quando a gente falou assim, bom, o resultado tem sido legal, o pessoal tem gostado da qualidade, por que não continuar e desenvolver mais trabalho relacionado à publicidade, vídeo e foi o que a gente fez, até agora está dando certo. Quanto tempo faz que vocês estão trabalhando com isso? Já tem 4 anos. 4 anos. E fala para a gente que trabalhos mais vocês já fizeram, além desses que a gente vai falar daqui a pouco. O que vocês já fizeram? Eu quando visitei vocês, vocês estavam também com um projeto grande, lá que eu não me lembro agora o que era, que vocês estavam trabalhando, o que tinha a ver com TV. A gente tem, eu acho que quando você foi lá, a gente estava desenvolvendo um almanac do Science in Show. Isso! É, o almanac, ele tem a ver com TV, porque ele pertence à apresentadora Eliana. E ela lança esse livro que fala de contas e experiências dos cientistas que são o Science in Show que se apresentam no programa dela. Entendi. Nessa oportunidade a gente estava desenvolvendo a primeira edição do almanac, agora a gente está terminando a segunda, que já vai ser lançada, acredito que até a metade desse ano deve ser publicada. E vocês fazem toda a ilustração, é isso? Ou vocês fazem a composição completa de toda a parte gráfica? A composição, a diagramação, a inserção das imagens? Isso varia muito de projeto para projeto. Por exemplo, se é necessário que a gente faça a criação e o planejamento de como vai ser a estrutura, a estrutura toda do trabalho, a gente também cria. No entanto, a gente também pega trabalhos relativos a, por exemplo, ilustrar os personagens, ou fazer só a parte de storyboard, no caso de um projeto de animação, ou desenvolver a parte de vinhetas para um programa de televisão, ou uma apresentação de vídeo. A gente tem bastante, a gente pode dizer que tem dinamismo na hora da produção. Cada pedaço a gente faz um pouco. Isso tem como desenvolver no estúdio. Exatamente. De um projeto inteiro a pequenos pedaços, o que acaba muitas vezes facilitando projetos de terceiros e tal. Legal. E vocês trabalham, como é o sistema de trabalho? Você falou que é parceria e tal. Quem são os parceiros com quem vocês trabalham, na verdade? Além de, tem outros estúdios igual de vocês? Vocês trabalham só para televisão? Ou a própria, quando eu falo só para televisão, é assim, é só a produtora da TV ou outras produtoras independentes? Então, quando se trata de vídeo e animação, nós somos apenas uma parte do trabalho, porque é um trabalho muito, muito longo, muito desgastante, muitos profissionais envolvidos. Então, a gente é uma peça. Vocês, por exemplo, quando você faz o storyboard, para quem não sabe, o storyboard são aqueles quadrinhos que parecem desenho animado, que fala, mostra cena a cena, como é que ela deve ser feita. Explica um pouquinho para nós como é que funciona isso. O sujeito te manda um roteiro. O roteiro vem escrito e a gente vai lendo o roteiro e transformando esse roteiro em quadro. E esse quadro, ele funciona para dizer o que vai acontecer na cena, quando o ilustrador vai pegar essa cena para finalizar e fazer a animação propriamente dita. Então, a animação propriamente dita, vocês não fazem? Vocês fazem só o storyboard ou fazem a animação se precisar? A gente também faz a animação. Não, quando não em projetos, por exemplo, vou falar do carrossel, que é o Eric que encabeça essa parte da animação. Mas a gente pega aí, esse projeto é muito grande, são várias produtoras, várias pessoas contratadas para fazer cada pedaço. E aí, cada pedaço dele é desenvolvido. Por exemplo, a gente vai pegar e vai fazer do episódio 1 ao episódio 13. E a outra pessoa vai pegar o episódio 14 ao episódio 16 e assim por diante, porque é um projeto muito grande. Cada episódio, a gente vai levar um mês para desenvolver o storyboard. Um mês? Um mês para o storyboard que não tem acabamento, é só risco. Só o traço vira. E aí, depois disso, vai para a produtora e a produtora, se não tiver já com a narração final, ainda vai ser colocada a narração final. E aí, para você ter noção da quantidade de trabalho. Quanto tempo demora para fazer? Se vocês demoram 30 dias para fazer o storyboard, quanto tempo demora para fazer uma animação? Então, no caso de uma série, pode-se falar em anos. Às vezes, um ano, dois anos. Isso vai depender muito. Mas, se tratando de uma animação, que, por exemplo, para uma finalidade, uma animação de dois, três minutos, que, por exemplo, vai passar na TV uma vez. Um comercial de TV, por exemplo, ele é bem mais rápido. Sim. Eu acho que aí é aquela história do tempo. Mas, por exemplo, vamos falar do carrossel aí. Eles estão preparando para o SBT, é isso? Exatamente. É uma produção para o SBT. A gente trabalhou em parte do storyboard também. E ele, eu não tenho ideia de quantos episódios a gente fez, mas foram, vamos falar, três, quatro episódios que tomou uns quatro meses de trabalho. Só para fazer o storyboard? Só para fazer o storyboard. E aí, há quanto tempo tem cada episódio, você sabe? Em torno de... Eu não sei precisar. Eu posso confundir com o outro e acabar falando alguma coisa errada, mas vamos falar cinco minutos. Cinco minutos. E demora um tempinho considerável para produzir. Isso é produzido como? É produzido no computador? Ou como é que você faz essa produção? Você faz na mão e joga para dentro da máquina e a máquina renderiza para fazer em 3D? Ou você já vai montando isso dentro do computador? A verdade, o Eric é o artista que trabalha com os traços. Quando ele faz, ele já desenvolve em cima da mesa digitalizadora. Fazendo o traço em cima da mesa digitalizadora... É como se você estivesse fazendo dentro do computador. Já está fazendo dentro do computador. E ali mesmo tem as ferramentas que você vai usar para animar e fazer a movimentação da cena. Porque o storyboard, quando se diz o storyboard animado, ele não é apenas você desenhar o quadro e falar o que vai acontecer. Se o personagem vai fazer um movimento, aquele rascunho também faz um movimento. Então é isso que eu queria entender. Porque até então eu estava achando, mas puxa vida, se vai fazer o storyboard, que é esse traço, você faz o traço à mão. Agora eu estou entendendo que você faz também... Esse storyboard, ele é na verdade movimento. A cena 1, ele tem o movimento da cena 1. Cena 2, o movimento da cena 2. É isso? Exatamente. O storyboard, ele é fundamental, não só para animação, mas também para vídeo. Se você vai desenvolver um vídeo que seja filmado, você precisa saber como vai ser a organização desse vídeo nas cenas. E o storyboard serve para isso, para você colocar a pessoa dentro, fazendo o movimento que você quer e saber se aquele movimento vai ficar bom. Então, em seguida o artista, por exemplo, ou o animador vai ver qual vai ser o movimento e vai ter mais facilidade para completar aquela ação na hora da finalização. Legal, nós estamos conversando aqui com o Rony, ele é do 8bit, que é um estúdio de animação aqui de Indaiatuba. Para quem não imagina que nós estamos também chegando às telas, nós estamos sim. E eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto conversando com o Rony ainda sobre o estúdio dele e o trabalho que eles estão desenvolvendo aí para outras empresas, além disso que você já conhece e vai conhecer durante a nossa programação. Não saia daí, um pelar, um pecar, um copinho d'água e eu estou de volta. De volta com o nosso Papo Livre, e hoje o Papo Livre com o Rony Buzato, que é do 8bit, um estúdio de animação gráfica que nós temos aqui em Indaiatuba e está fazendo um baita de sucesso. Ele estava comentando que um dos trabalhos que eles fazem é o storyboard, aqueles quadrinhos como se fosse um desenho animado, que vai dar para o diretor, para quem está trabalhando no projeto, a dimensão de cena a cena. E aí você estava comentando que essas cenas são animadas, mas aí então, como você, é só no risco mesmo, não tem nenhum preenchimento, nenhuma textura? Inicialmente, eu até vou disponibilizar alguns modelos de storyboard para vocês acompanharem, mas ele não tem traço, ele não tem preenchimento, ele é só o traço, é o desenho, é um rascunho mesmo. Quando a gente está falando de storyboard, porque o animador não vai precisar mais que isso para estar trabalhando, para estar finalizando. É o que ele vai precisar para determinar tempo e movimento. Ele chega a ocupar, por exemplo, esse storyboard como um fundo para ele trabalhar? Com certeza. É a base para ele trabalhar, então? Com certeza. E aí ele vai animar... Ele vai desenhar em cima desse storyboard e colocar o personagem exatamente da forma que ele precisa estar na tela. Se tem algum erro, erro do roteiro, ele é corrigido ainda no storyboard, que é mais fácil para você estar corrigindo, às vezes dá um minuto a mais, você precisa cortar. É cortado no storyboard para não ter que fazer isso depois que foi animado e depois... Que fez a renderização, que é a coisa mais complicada. Exato. A renderização, para quem não entende, é quando a imagem toma o corpo realmente, quando você faz um desenho ou quando você faz uma gravação e aí você faz em baixa resolução, não é isso? E depois você passa, a renderização nada mais é do que passar isso para uma resolução, para uma alta resolução que fica com qualidade, que é como vocês estão vendo aí as vinhetas, estão vendo esse trabalho que eles realizam, está passando aí na sua tela e outras emissoras também, quando você vê uma vinheta da Globo e assim, e aí por vai, e aí por diante. Mas fala para a gente um projeto que eu achei muito legal, vocês estão com um projeto de caricatura na internet, como é que é isso? É, exatamente. A gente percebe que a caricatura, ela tem muita aceitação em todos os lugares e também, a gente também desenvolve caricaturas. E para diminuir a distância entre os públicos e a qualidade que a gente oferece na hora de desenvolver a caricatura, a gente criou um portal. E esse portal, ele oferece caricatura para casamento, caricatura para festa, caricatura para formatura. E ele já desenvolve, ele oferece vários tipos de formato, vários tipos de preenchimento para atingir o gosto da pessoa. Mas como é que vocês fazem isso? Isso é um programa? Como é que é? Ou você vai pegar um por um e fazer na unha? Exatamente isso, na unha. A pessoa vai, na hora vai ser uma loja, um e-commerce. Ela vai escolher a caricatura dela, vai comprar e vai mandar as fotos. A gente recebendo as fotos vai fazer o desenho da caricatura do jeito, no formato que ela escolheu e vai estar enviando. E isso vai ser o Brasil inteiro e a gente pretende e espera que seja até internacional, já que não tem fronteiras para isso. A internet não tem barreira, né? Não tem barreira. E recebendo uma foto, a gente vai fazer a caricatura, enviar, a pessoa aprovou, a gente envia a arte final e ela já pode fazer caneca, fazer camiseta, fazer máscara, pode usar para o que ela quiser. Não é só propriamente a caricatura, mas também um cartoon, o formato que a pessoa desejar para ter o retrato dela desenvolvida por um artista. Qual a diferença do cartoon e da caricatura? A caricatura é aquilo, ele é caricato, né? Ele vai pegar as principais características da pessoa e vai tirar um sarro dela. Eu acho que a gente pode até colocar aqui uma caricatura que a gente já desenvolveu de você mesmo. Minha? Exatamente. Olha aí, vê se ficou parecido. Mas isso, no cartoon, a gente pode escolher um tipo de desenho, um tipo de traço. E aí a gente vai poder usar um tipo de personagem para uma festa de aniversário, transformar o garoto naquele tipo de personagem. E o diferencial mesmo vai ser esse de estar na internet. Você vai comprar como um produto online e vai estar recebendo por e-mail, mas também a gente está vendo como distribuir em outros formatos, como caneca, camiseta. Isso aí está para um futuro mais próximo. Inicialmente, vamos disponibilizar. Fazer uma produção do produto, realmente. É, uma coisa muito interessante. Nós temos até os irmãos Piologo aqui de Indaiatuba que estão fazendo um sucesso danado na televisão. Começaram brincando na agência, nas horas vagas, chegando em casa, brincando com o microfone e fazendo umas animações e estouraram aí. Estão no Brasil inteiro mandando ver aí muito bem, por sinal, mandando muito bem. E vocês estão numa linha também muito parecida, que é a animação e é principalmente essa questão da caricatura que eu achei bacana. E estão desenvolvendo também um app, que é um aplicativo para tablet. Exatamente. O app é um game que a gente está desenvolvendo. É um game. E é um game voltado para entretenimento puro. Ele vai ser de música, vai ser uma banda de garagem e essa banda vai combater inimigos de que normalmente as bandas encontram mesmo. Tudo de forma muito lúdica, muito legal, assim, um formato mais bacana. Ele vai ser desenvolvido inicialmente para tablet, para... Para o da Macintosh. Para o Apple. Para o Apple. E aí para o iPad. Então, futuramente a gente vai desenvolver também para Android, mas primeiramente vai ser para iPhone e iPad. A gente, infelizmente, não tem uma data de lançamento. E por que vocês escolheram o iPhone e iPad? É porque tem um maior número de aparelhos? É porque é mais fácil de trabalhar? Na verdade, é porque é mais fácil de trabalhar. A plataforma. A tecnologia que a gente conhece é a do iPad, inicialmente. Depois a gente vai ter que descobrir ainda como transformar na característica do Android. Do Android e do Android. Isso, mas inicialmente o principal, o que é? É desenvolver a história do jogo, desenvolver as animações, os personagens. A gente quer fazer personagens totalmente inovadores, personagens legais que não são... A proposta é que não seja um game desenvolvido para, assim, ah, vamos colocar, vamos fazer um game... Fazer um consumo, vamos fazer um negócio para ganhar dinheiro, põe no mercado aí e vamos ganhar uns trocos em cima. Exatamente. A gente quer fazer uma coisa que a gente vai gostar de jogar, assim. A gente fala que a gente está fazendo um jogo para nós. Só que aí, tomara que o pessoal também... Da onde pintou essa ideia de fazer um joguinho, um app? É porque vocês são viciados mesmo? Também. A gente construiu um fliperama, que é onde a gente passa as horas lá no trabalho e com o fliperama foi surgindo uma ideia. Fliperama, fliperama mesmo daquele... Fliperama mesmo, de jogar aqui. Na década de 70, lá? É, um arcade. Um negócio... Só que a gente fez um negócio um pouco mais moderno. Tá. Tem um computador dentro, um computador parrudinho e tal. E nos Coffee Break a gente vai lá e joga um killer, joga uns joguinhos ali. Os clientes também adoram quando vão lá dar uma jogada. E vocês estão estabelecidos onde? A gente fica aqui em Dayatuba, na França de Paula Leite. A mesma, ali perto do Hospital Gus Oliveira Camargo, é isso? Isso. A gente... O nosso foco é produção. Então, a gente está bem situado ali, a gente trabalha bastante, visita bastante cliente também, mas o que a gente gosta é de estar trabalhando, produzindo e a ideia do game veio daí. Aí, em parceria com um desenvolvedor de jogos, a gente deu início para esse projeto. Aí, eu diria que está 70% já desenvolvido. Só que esses 30% ainda tem que vir aí, deve levar um tempinho. E você falou, a gente sai visitar cliente e tal. Vocês têm muitos clientes fora, vocês têm muitos clientes na cidade, é mais fora do que aqui. Porque eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que trabalham com internet, principalmente. O João Gabriel, que é um grande amigo, ele falou, Jair, 90% dos meus clientes são de fora. Porque a cidade não comporta, ou pelo menos não entende, ou talvez nem saiba, que tem um desenvolvedor de website, de e-commerce, principalmente, na cidade. E aí, o que acontece? As agências de fora mandam trabalho para eles. Vocês têm isso também? Vocês têm agência de fora que mandam trabalho para vocês? Como é que vocês trabalham? Normalmente, é por aí mesmo. Muitos trabalhos vêm de fora, apesar de que a cidade também gera alguma demanda. Isso. Mas a maioria de projetos diferenciados, eles acabam sendo de fora, sendo de São Paulo, às vezes Campinas, muitas vezes até projeto internacional que chega para essa parte de produção, como, por exemplo, o storyboard. E como é que vocês fazem esse trabalho chegar na mão de alguém que seja do meio? Como é que vocês chegam até eles através do site? Vocês fazem um contato? Vocês têm uma agência intermediária? Como é que funciona isso? Para que eles encontram a gente? Como é que eles encontram vocês? Então, normalmente é pelo site ou indicação. É assim que os trabalhos chegam. Mas depois ele é desenvolvido praticamente na internet. A gente faz as amostras, manda para o cliente. O cliente aprova, devolve. Se a gente manda para uma impressão, ele vai, é impresso e já entrega. E entrega lá no cliente. No cliente. Mas também tem muita visita física, muita discussão de briefing, planejamento. E isso a gente prefere fazer presencial. Claro. Você fazer um briefing também. Porque, embora a internet ajude muito você a fazer uma reunião pelo Skype ou por outro equipamento que o valha, outra tecnologia que o valha para fazer a videoconferência, é uma coisa. Agora, você está ali do lado, fazer um rabisco na hora, mostrar, olha, é assim, assado. Eu acho que tem ainda esse glamour da participação da outra parte no processo, não é? É, exatamente. O cliente, às vezes, se sente mais seguro de você estar lá. De ver que você existe de verdade, não é? E você está pensando na frente dele como resolver um problema X. Mas, dependendo do projeto, também é feito via internet sem problema nenhum. Não tem problema, a internet hoje quebra, a internet não quebra um galho, ela quebra um tronco, né? Exatamente. Até por isso que a gente quer, a gente vai desenvolver o website da TV e da EA. E acho que eu queria que você falasse para a gente, para a gente arrematar essa entrevista, quer dizer que nós vamos ter um site e toda a nossa programação vai estar disponível no site. Exatamente. O site está em desenvolvimento e qual é o objetivo dele? Tudo o que passar na televisão, posteriormente, vai ser disponibilizado no site para o pessoal não perder nada e estar ali para qualquer consulta, afinal, o cunho é informativo, na verdade, o objetivo da TV. E transformá-lo mesmo num novo veículo, além da televisão que a gente tem, que é pelo ar, pelas ondas eletromagnéticas, que é no canal 26 de OHF, que você está sintonizando agora, é claro, senão você não estaria nos assistindo. Mas, também pela internet, que é como a gente comenta, você não tem barreira, né? Se estiver na Etiópia, tiver um sinal de internet, energia elétrica, você vai conseguir assistir a programação, ouvir a sua rádio. Exatamente. Sem barreira e sem tempo. Quando pessoas que não têm tempo para estar assistindo lá, falam assim, ah, teve aquela entrevista, eu quero dar uma olhada. Quero ver a entrevista. Quero ver o material que vai ser gerado, porque deve vir aí um programa de notícias também. É, o nosso noticiário, depois deste programa do Papo Livre, mais uns dias aí nós vamos entrar com a programação do jornalismo. Nós vamos ter o nosso noticiário local, que também é uma conquista da nossa comunidade, porque televisão é isso, é prestação de serviço, é estar sempre em contato com a comunidade. E nós vamos estar podendo disponibilizar isso aí, nós vamos poder deixar também para a população, na internet, toda a nossa programação. Exatamente. O programa de notícias já está sendo desenvolvido, vinheta, logotipo, o seu foi o precursor. O primeiro. O seu foi o primeiro e estamos terminando, já está lançando, estamos vendo no ar, mas ainda não está tudo pronto, não. Está chegando aos pouquinhos, daqui a pouco já vai estar no ar. Não, mas faz parte do processo. Gente, nosso programa de hoje, nosso Papo Livre de hoje foi com o Rony, ele que faz parte da 8Bit, a equipe campeã de animação e que são nossos parceiros aqui na TV e que também fazem trabalhos para outras empresas, outras emissoras. Rony, foi um prazer tê-lo aqui e volte outras vezes com suas novidades lá da 8Bit. Eu que agradeço, eu quero mandar um abraço para o pessoal da equipe que ficou trabalhando lá, que estão trabalhando para lançar os próximos problemas. Alguém tem que trabalhar, enquanto o sócio vem dar entrevista aqui e contar historinha para nós, alguém tem que trabalhar nessa turma aí. Exatamente, espero que quando eu chegar lá ele já tenha terminado o serviço para eu só chegar e jogar um fliperama. Legal. Gente, muito obrigado você também aí de casa, pelo carinho da audiência, pela sua paciência e claro, a gente se vê no próximo Papo Livre. Fique com Deus, muita paz e até lá. Fique com Deus, muita paz e até lá.